Ninguém Sabe Quem Eu Sou Eu Vou Por Aqui Abaixo Por Aqui Abaixo Vou E O Outro Lado De Rio E O Outro Lado De Lá Tem Meu Pai Um Cartinheiro Que Tantas Castanhas Dá Que Tantas Castanhas Dá E Tantas Castanhas Dá E O Outro Lado De Rio E O Outro Lado De Lá Rio Lima Rio Lima Rio Lima Rio Lima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei Uma cantiga tão linda, quem a cantava não sei Quem a cantava não sei, quem a cantava não sei Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei A lua da meia-noite, a lua da meia-noite A lua da meia-noite, a lua da meia-noite Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei Eu vou por aqui abaixo, vou-lhe cantar e parei